Bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu tenho um vídeo fazendo esse balancinho aqui no canal. Aqui são os nó que eu dei para unir as duas pontas aqui. Esse nó aqui para alimentar a corda para ela não passar aqui. Beleza? E é uma coisa que eu fiz depois. Foi arredondar essa aresta aqui dos dois lados. Tá? E fiz, se não, oito aqui nas pontas. Nas duas pontas. E foi uma orientação aí de um colega aí. Fez um comentário. Falou, ah, melhor fazer um oito nas pontas. Eu fiz o oito. Poder ficar mais seguro, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui a forma que eu desci. Que era o mosquetão e o oito. Beleza? E a forma que eu desço agora, eu desço com o descensor. O ideal é que se você for comprar um descensor, comprar outro. Que tem aquela, tem uma trava que você aperta e ela abre sem precisar tirar o mosquetão. Nesse aqui, o de... a desvantagem dele é essa. Você precisa tirar o mosquetão para abrir ele. Então, vou mostrar para vocês aqui na corda. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu fazia. Bem, vou colocar a velha de frente aqui. E... E ela entra por aqui, deixa eu ver. Ela entra pela frente. Isso. Vou fazer esse. Deixa eu mostrar mais aqui para cima. Ela vai fazer o seguinte. Ela vai entrar assim, ó. Ela vai dar a volta aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor. Ó, você vai segurar com a sua mão esquerda assim. No meu caso, eu trabalho com a direita. Então, vou colocar aqui a mão esquerda. Vou passar a corda. Vou com ela... Passar aqui pela frente. Ela vai ficar assim. Essa é a forma que eu trabalhava antes. E aí eu coloco... O balancinho aqui, ó. Coloco essa... A gente está aqui com uma oito. O chequeio aqui. Beleza? E aí... E aí... Ó, se vocês repararem aqui, ó. Se eu forçar um pouquinho, ela desce que facilidade. Então... O que eu fazia aqui, ó. Colocava... A corda aqui por dentro. Colocava a corda aqui por dentro. Passava daqui por trás aqui. E forçava aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Fica melhor pra vocês verem. Então, vamos lá de novo. É aqui que vocês pegaram, né? Passava daqui, ó. Por dentro do mosquetão. E fazia essa volta aqui, ó. Em cima dele. E puxava aqui. E aqui, ela está tensionada. Se você está em cima aqui da... Da cadeirinha e tudo. Então, aqui ela não sai pra lugar nenhum. Se você quiser dar outra volta. Não teria problema também, não. Mas, é... Quando você solta aqui, ó. Soltou aqui. Claro que aqui... Não se esqueça que estava bem tensionado. Que você está sentado ali na cadeira. Aí... Você pegou. Puxou aqui. Tinha que segurar firme aqui com a mão. Aí puxava pra cá. E aí eu ia descendo. Ó. Fazia esse movimento aqui e ia descendo. E aí eu ia fazer um serviço na parede. Pintura, textura. Remate. Vários tipos de serviço. Tá? E essa era a forma que eu usava antes do descensor. Né? Aí agora... Vou mostrar pra vocês com o descensor. Bem, com o descensor. Você vai abrir ele. Vai colocar ele assim. Lembrando que... O ponto de acoragem é essa parte que vai ficar pra cima. Então você vai fazer essa passagem aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Deixa eu levantar aqui. Pra vocês entenderem. Então... Vou mostrar de novo. Então pra vocês... Lembrando que essa parte vai ficar pra cima. Então... Você pode passar ela dessa forma aqui, ó. De baixo pra cima assim. Ou você pode vir aqui de cima pra baixo também, ó. Dar uma só volta aqui, ó. Fechou. Beleza? Aí... Nesse caso aqui, se eu tivesse com... Com o mosquetão no lugar, já não dava pra fechar. Nem abrir. Porque ela atrapalha essa parte aqui, ó. Justamente onde passa aqui. Então você que não conhece... É... Eu coloco ele dessa forma aqui. Ele tá simples aí, ó. Eu já posso colocar... A... A cadeirinha aqui descer de boa. Então... Pra mim facilitou. Mas eu ainda vou comprar o outro. Que aperta aqui o botão, abre. Pra poder colocar... O mosquetão sair da cadeirinha. Esse mosquetão, ó. Já pode ficar... Aqui direto, ok? Vou colocar aqui pra vocês verem. É importante fechar o mosquetão, tá, galera? Fecha. E tá aí, ó. E assim, eu já posso... Descer... Fazendo a pintura. Fazendo textura, né? Nas paredes. Fazendo algum trabalho no local... Que é rumo de acesso. Aí, se não precisar alugar um andanho. Aí eu já vou lá, faço um serviço de... Esse tipo de serviço. Às vezes eu não reparo pequeno. Não necessita de andanho. Porque aí... E é um trabalho seguro, tá? Além desse ponto de ancoragem. Né? Que eu tô utilizando aqui. Pra... Pra cadeirinha. Eu ainda coloco outra corda. Né? Outra corda. Com cinto de segurança. Num local independente. Por exemplo. Se eu amarrei num local, eu vou amarrar em outro. Pra não... Pra ter dois pontos de ancoragem independente. Beleza? Eu vou mostrar um pouco. Sentado aqui na cadeira. É... Vocês tem mais ou menos noção. Mas quando eu for fazer algum outro serviço. Que necessita desse tipo de serviço. Né? De... Uma cadeirinha. Aí eu já mostro um vídeo. Eu fazendo... Trabalho mesmo. Ok? Uma coisa que eu não falei aqui. Mas no vídeo eu já mostrei. Quando eu tava fazendo. Eu coloquei dois ganchos duplos. Aliás, um gancho duplo de cada lado. Só um botei dois. Aqui eu coloco... Um balde com massa. Eu vou fazer algum retoque. Como eu falei. Aqui eu coloco tinta. Um balde com ferramenta. Né? Ou então duas notas de tinta. O rolo já coloco pendurado aqui do lado. Com cabo também. Pra fazer um bom pedaço de... De pintura. Entendeu? Então é uma... É uma ferramenta que... É uma ferramenta não. É um equipamento que me ajuda bastante. Beleza? Antigamente eu descia. Né? Há muitos anos. Um empreiteiro colega meu. Ele descia. Ele... Ele tinha um tipo de cadeirinha parecido com essa. Só que... Ele colocava... Abraçadeiras aqui. Ali embaixo. E isso não é seguro não. Você não pode apertar a cola. Tensionar a Nutella. Porque você acaba com a resistência. Esse tipo de nó já acaba um pouco a resistência dela. Os nós que eu fiz já acabam um pouco. São quatro cordas aí. Né? E ela tá atravessando embaixo. Como eu mostrei anterior. Né? Da cadeirinha. Esse nó oito aqui. Lembrando aí que foi o colega aí que... Que me orientou a fazer. Comentou aí no canal. Eu fiz o nó oito. E... E é isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês. Tentar mostrar o máximo que eu puder aqui. Então galera. Aqui eu tô sentado na cadeira. Pra descer aqui. Puxa a alavanca. E aí você vai descendo. E aí... Se quiser parar, você para. Vai. Faz o serviço. E... E dá a continuidade de trabalho. Ok? Entrando aqui. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Beleza. É a mesma coisa. Tá descendo. Faz o serviço. Então facilita. Tá aqui descendo de novo. Então esse sistema aqui... Eu adaptei. Eu adaptei, né? A parte... Eu fiz do curso. Fiz o curso de Herata. E... E... Eu já sabia antes também. Aí eu adaptei algumas coisas, né? Os nó que é importante você saber. Né? Então se não... Não utilizo muito equipamento. Utilizo... Né? No caso é esse equipamento aqui. Mais o trava-queda e mais o cinto. Pra poder trabalhar. Duas ancoragens. Duas pontas de ancoragens. Né? Duas cordas. Uma pra segurança. E outra pra mim. Outra corda de trabalho. Ok? E como... Muito antigamente eu utilizava o gancho. E... Depois eu trabalhei com um amigo. Que ele era... Ele era alpinista. Aí ele... Me orientou algumas coisas. Eu tinha alguns tipos de nó. Alguns equipamentos. Eu comprei oito. Eu tenho dois. Tem um de alumínio também. Esse aqui é de aço. 50, 100 quilos newtons. Então é bem resistente. Esse aqui também. O... O mosquetão é de aço. Então se você for trabalhar. O ideal é você utilizar. Se eu for utilizar mosquetão... É... E oito. Usa o oito de aço. E mosquetão de aço. Vou usar de alumínio. Uso o dois de alumínio. Que é mais indicado. Ok? Esse aqui é um mosquetão oval também. Ele é de aço. E... E assim. Pra algumas áreas. Ainda prefiro trabalhar. Com... Com a cadeirinha. Né? Com esse sistema. Pra mim facilita muito. Como eu te mostrei aqui. Com oito. Eu tinha muita dificuldade. Mas dava pra trabalhar também. Com... Com o descensor. E o mosquetão facilita muito. Eu vou trabalhando. Vou descendo. A única... O único ponto negativo. É... Desse descensor seria... Eu ter que tirar o mosquetão. Igual eu falei antes. E aí atrapalha um pouco o trabalho. Mas não muito também. Mas o ideal é que você... Clique no botão. Abre o descensor. Tira a corda. E já fica aqui tudo... Esquema montado no lugar. Mas vocês viram que não é difícil também... Trabalhar com esse descensor. Né? Futuramente eu vou comprar o outro. É claro. Pra utilizar também. Ok? Então pra mim esse sistema facilita. Em algumas áreas. É às vezes você vai utilizar o... O cinto paraquedista. Há muito tempo. No meu caso. Né? Tô falando de todo mundo. Às vezes começa a doer um pouco. As pernas. Aqui não. Nesse sistema sentado aqui. É bem tranquilo. E dá pra fazer o serviço de boa. E você vai estar seguro. Que você vai ter... Como eu falei. Vai ter uma corda. Um ponto de ancoragem. Né? Pra correr o trabalho. E outra. O cinto de segurança. Não pode esquecer disso. E sempre obedecer isso aqui. A regra correta. Pra você fazer o... A descida. Ok? Fechar os mosquitão. É... Tem... Umas coisas básicas aí. Que é bom você fazer. Né? O ponto de ancoragem. Tem que ser até 1500kg. Tem que aguentar. Então tem que ser um local bem seguro. Pra você fazer isso. Pra amarrar. Tem que ter certeza. Que lugar vai aguentar seu peso. Mais o peso do material. E... E o... O de segurança também. Mesma coisa. Né? Tem que ser lugar seguro. Beleza? Então essa é a forma que eu faço o serviço. Há um bom tempo. Eu adaptei. E hoje eu tô mostrando aqui pra vocês. A forma que eu utilizo agora. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Tá? Não esquece. Deixar seu like. É... Compartilhar. E... É isso aí galera. A gente vai postando mais vídeos aí. Dando a nossa ideia. E como o outro rapaz comentou. Né? Sobre o 1 ou 8. Pra colocar aqui na ponta. É... Isso ajudou bastante. Vou deixar o link. Da cadeirinha embaixo desse vídeo. E vou fazer a mesma coisa. Colocar o S-Link desse vídeo. Quando eu construir a cadeirinha também. Beleza? Então é isso aí galera. Muito obrigado. Deus abençoe. Fica com Deus. Você que ficou até aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.